Vai, assim que for, vai Som de Fujifilm Lado preto da força, foda-se o Darth Vader Mas sai de my mind passear no parque Classic, dark, só o do Haka matar todos os haters Ganha igual Tony Stark, sem seguir o Scarface Improviso, disse ali da disquete Já não existia vestir a mesma roupa outra vez Do sexto, combinou com um par de All-Star Sei o que passa aqui, só assisti o filme Não li o livro de Eli Lidia Nem vei em home, Fox, só passo Homer Nesse som eu chapo os saques Da Lisa Simpson, nem falei pro pai que os anjos saibam Cortaram minha linha como eu ligo pro saque Uma mente criativa no ser ilimitado Digo ao que se limita, limite é não se arriscar Me adianta tá adiante, mas não adianta tentar Pra chave de ignição, fiquitício se concretiza Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom Acordei pra sorrir, pro momento eu seguir, pra sentir o vai Volto do mar Meu bom, meu bom, meu bom, meu bom, meu bom Amigo de infância no cano da bike, ladeira à frente, então vamo voar Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom Marcar uma pelada do nada, sem data fechada, eu quero paz Na noite estrelada, a chuva se forma, balanthades Gelada no copo, duvidas, a mente se vai Pedi um boot, aposentei o que chute, preferi o rap a vez de tutestute Nutifruti, no picute, man, mente abre, perna abre Meto o gol e minha gang, bola trap, tudo é um sonho, tudo é uma arte Eu vou esculpir, eu vou traduzir as mais belas letras de amor de Paris Desvendando o mistério que Grandmaster Flash fazia com giz Vou tirar lá pra dançar, gira, gira, mostrar que o mundo vai demorar pra terminar Entreguei minha paz no som, quis fazer algo bom Me encontrei nesse tom, provei a sensação Liberto porque estou vivo, além dos objetivos Desbravando todo o espaço, meus passos longe do início Precipícios afrontam, fracos não se encontram Limitados no ponto, desistiu do confronto Na sacada de um flat, eu vejo a vida no flash Sonhando alto com o cash, a cada mic, check, check Obrigado por me inspirar e ser capaz Dentro desse bote, firme e forte, sem a sorte, só com a fé Sequência ao plano, na meta, 7 do ano Sem baixa, média, levando tudo aquilo que eu quiser Somei os plano e doei uns pano Encontrei os mano nos mesmos sonhos E fiz a minha parte dessa track Living in a great life Vivo pelo mic check, livros e boom backpack Diz o RA no Reason 5 Disso que eu falo, é isso que nós faz mais Brabo que seus pitchbulls, listem nosso EP full Vindo da Natuca, chuma, fulva, air no pipe Like no intelecto, mantra liso, chakra azul Like water level, corpo astral, fly De jet em Minas com a minha mina, vi Vidas como a minha, vi Procura saída nas colinas, se te brilha mais Não tanto quanto a água cristalina Que trouxe a pureza, o espírito vitalício Já respira free De首, de首, demus Torres Música 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 Tchau.